Num documento de 70 páginas divulgado nesta sexta-feira, os procuradores da Lava Jato afirmam sem rodeios que Lula participou ativamente do esquema criminoso do petrolão. Também ficou alguns milhões mais rico, com a maior roubalheira da história. A Força-Tarefa recorda que dirigentes do PT presos pela operação eram intimamente ligados a Lula tanto no plano político quanto no pessoal, o que desmoraliza a lenga-lenga do eu não sabia de nada. Mas os procuradores informam que as acusações se amparam em provas contundentes. É perda de tempo, portanto, pedir socorro à ONU. Só falta marcar a data do embarque de Lula para a República de Curitiba.